Ontem, hoje e sempre. Apoio Cultural. Produtos Fortaleza. O mesmo sabor em novas embalagens. Bom, uma coisa que nos chama a atenção é, sem dúvida, a luta dos colégios nas mais variadas mídias. Falando de vagas alcançadas por seus alunos nas grandes universidades e cursos de primeira linha, como, por exemplo, o ITA e outros institutos de grande importância. Aqui não vai nenhuma crítica de nossa parte. Apenas uma constatação, no meu entendimento, o valor de alcançar a aprovação não é por influência direta dos colégios, e sim o aluno, o esforço de aplicar os alunos estudiosos e dedicados. Então, a conquista deve ser creditada aos alunos. Eles obteriam os honrosos lugares estudando em qualquer colégio, inclusive na rede pública. Quando o aluno é estudioso, sabe-se que aqueles colégios oferecem até bolsa integral de estudos. O colégio passa a usar o excelente desempenho como trunfo. E não é nada disso. Hoje, por exemplo, os preços dos colégios estão pelos olhos da cara dos pais, principalmente nas universidades particulares. Há uma mensalidade de uma faculdade de medicina, tanto aqui como no interior, chega a quase 10 mil reais mensais, afora as despesas de estadia, aluguel de um quarto, de uma casa. Agora, a crítica. Então, só será médico quem tem papai rico? É triste que os jovens sejam obrigados a desistir, muitas vezes, de sua vocação em razão da exploração cobrada nas mensalidades do curso de medicina. É preciso que as autoridades da educação do MEC encontrem um remédio para esse abuso. Bom, boa noite. Adentremos agora a mais uma audição do programa ontem, hoje e sempre, pela TV Ceará e contando com o apoio honroso, apoio cultural da fábrica Fortaleza. 65 anos de liderança na fabricação de biscoitos e massas. Convidamos para abrir o programa dessa noite a Orquestra Transversal, Transversal, sob a batuta do maestro Alberto Porto. Vamos conhecer um pouco mais da Transversal. O que quer dizer, professor, Orquestra Transversal? Orquestra Transversal. Foi um nome bem direto que achamos para dar um conjunto de flautas transversais. São flautas. A gente toca as flautas transversais, aqui com o auxílio do violão do William Madeiro e da percussão do Agenor Pereira. E é um grupo ligado à Universidade Estadual do Ceará, da UES, do curso de música da UES. Todos alunos. Tem aqui hoje um ex-aluno, que é o Samuel. Então, um projeto de iniciação artística da Universidade Estadual do Ceará. Bom, professor, eu não ouvi ainda esse grupo tão grande, mas eu vejo que para o basquete daria bom, porque tem dois cestinhos aí. Tem quase dois metros aqui. Bom, mas vamos ouvir. Inicialmente, de Ednardo, com a Orquestra Transversal, que não tem nada com a Igreja Universal também, Der Rau. Bom, mas vamos ouvir. Amém. 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 Por favor, Gleito, você que é músico, me dê uma opinião sobre esse arranjo do Terral e a interpretação, a execução. Augusto, a despeito de eu ser músico, eu não teria pretensão de dar uma opinião abalizada com relação a essa questão do arranjo. Mas, assim, como senso comum, é realmente uma coisa bonita, gostosa de se escutar. E estão todos de parabéns. Muito bem. Bom, Marisa, se usa muito lá em Portugal esses conjuntos de flauta? Não é muito habitual, uma vez que a cultura de lá é usada mais a guitarra portuguesa mesmo. A guitarra portuguesa. Mas, sim, se encontra. Muito. Muito bem. Lá, a música de Portugal é o fado, não é? Exato. E até mesmo o fado tem várias variações. O fado do Porto, o fado de Coimbra, que é diferente do fado de Lisboa. Agora, há um desfado também, que é uma versão muito interessante. Vale a pena. Tá bom. Bom, Lourinha, diga-me uma coisa, Ananda. Você gosta desse estilo de música que o conjuntos acabou de tocar? Então, eu tenho um grande amigo, meu melhor amigo, o Rodrigo. Ele fazia parte desse grupo, que é o Rodrigo Soares. Sim, sim. E aí, ele fica mexendo o saco. Todo dia que ele vai lá em casa, ele fica tocando essa flauta transversal. Então, eu adoro. Mas, todo dia também, hein, Rodrigo? Fica a dica, tá bom? Ok. Bom, vamos ouvir então com a orquestra transversal regida pelo maestro Heriberto Porto, que faz parte também da Universidade Estadual do Ceará, de Hermeto Passual. Prepare-se que vem uma loucura aí. Candango. Essa música que tem, maestro. Então, eu queria dizer que essa música universal, bem nordestina, do Hermeto Pascual, é um shot, né? Um shot arranjado por ele, estilizado, chamado Candango, né? Que é um nome que a gente conhece pelos pioneiros que construíram Brasília, né? Mas deve ter outro significado também. Eu não estou lembrado o que seria o Candango. Ok. Ok. E, falando do arranjo, o Terral foi arranjado pelo Jaderson Teixeira, um professor da Universidade Federal do Ceará, né? E o arranjo do Candango é do próprio Hermeto. E o Rodrigo Soares, né? Um grande flautista e passou muito tempo aqui no nosso grupo. É interessante que aqui todos entraram pelo vestibular, pelo concurso público do vestibular, e são os futuros professores, né? Como hoje é o Rodrigo e muitos que passaram aqui pela UES. Bom, eu falo assim porque o Hermeto Pascual é um gênio. E todo gênio pra louco falta dez minutos, né? Ele faz músicas que você não entende, gosta, mas sem entender realmente o pensamento dele. Mas vamos ouvir o Candango que tem ligação com a construção da Brasília, ou de Brasília. Música 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 uma fase da minha vida no Bar Colégio ali na Desembarrador Moreira realmente onde reuni os amigos as sextas-feiras infelizmente o bar fechou e nós ficamos sem colégio completamente analfabeto bom, mas vamos ouvir o nosso Cine Bar cantando a primeira música vamos fazer o que é que eu faço Dolores Duran você só podia perguntar Dolores Duran, mas faz tempo que ela morreu vamos ouvir o que é que eu faço na voz de Filipe Soares se não é amor por que é que eu sinto essa vontade de chorar se não é amor por que é que eu sinto essa saudade sem parar se não é amor por que é que eu tinha de escrever esta canção se não é amor se não é amor por que é que eu fico assim feliz quando te abraço mas se for amor responde coração responde meu amor o que é que eu faço mas se for amor responde coração responde meu amor o que é que eu faço o que é que eu faço é que eu faço Se não é amor Por que é que eu tinha de escrever Esta canção Se não é amor Por que é que eu fico assim feliz Quando te abraço Mas se for amor Responde coração Responde meu amor O que é que eu faço Mas se for amor Responde coração Responde meu amor O que é que eu faço O que é que eu faço O que é que eu faço Se não é amor Bom, beleza de letra Letra impecabilíssima Da nossa saudosa e imortal Dolores Duran Foi uma das compositoras mais férteis do Brasil E fez canções que ficam Para a eternidade Bom, agora o nosso Sirivá Soares canta Samba da hora De sua autoria e Marcos Dias Ela disse que vinha pro samba Eu fiquei tão feliz Quem disser que o amor não tem pressa Não sabe o que diz Ela disse eu pensei ter ouvido o meu corpo mentir Para depois inventar um momento que nunca existir Ela disse que a dor da saudade era um sangue Para depois inventar um momento que nunca existir Ela disse que a dor da saudade era um sangue Ela disse que a dor da saudade era um sangue E que as horas de felicidade eram a consagração Ela disse tão pouco e esse pouco foi tanto pra mim Ela disse que a dor da saudade era um sangue Na paixão todo mal vira bem O amor é assim Ela disse que o samba da hora foi feito pra mim Só não disse que a letra do samba falava do fim Ela disse que o samba da hora foi feito pra mim Só não disse que a letra do samba falava do fim Ela disse que vinha pro samba Eu fiquei tão feliz Quem disse que o amor não tem pressa Não sabe o que diz Ela disse eu pensei ter ouvido o meu corpo mentir Para depois inventar um momento que nunca existir Ela disse que a dor da saudade era um samba canção E que as horas de felicidade eram a consagração Ela disse tão pouco e esse pouco foi tanto pra mim Na paixão todo mal vira bem O amor é assim Ela disse que o samba da hora foi feito pra mim Só não disse que a letra do samba falava do fim Ela disse que o samba da hora foi feito pra mim Só não disse que a letra do samba falava do fim Falava do fim Obrigado, Siribá Mas, senhor, antes que você ouça aqui a opinião, se você permite, da nossa Marisa Sobre a letra, a sua letra do samba Samba da hora ou o samba da hora? Samba da hora Vamos ouvir É da tua autoria, né, Siribá? Sim Parabéns A letra tá fantástica, tá de uma ótima qualidade É uma parceria minha com o Marcos Dias Compositor Marcos Dias Estão de parabéns mesmo Tá nesse disco aí, viu, gente Acabando de lançar O primeiro programa de televisão que eu faço O disco chegou agora Aí o samba da hora Que é o samba do grande amor, volume 2 Obrigado pelas palavras Espero que vocês gostem Vou deixar uns discos aí pra vocês, tá bom? Continuem um sucesso por aí pelas noites, Fortaleza Obrigado, Augusto Obrigado aqui a essa meninada aqui, né? Essa meninada é boa, rapaz Só tem fé, obrigado, minha gente Agradecer ao Siribá, a sua presença E já apresentando aqui um dos meninos Que já esteve aqui no programa O João Ronaldo É desses meninos danados que aprendem a cantar E o fazem com a facilidade dos adultos Tudo bem, João? Tudo ótimo Tudo de primeira? De primeira De primeira, né? Já tá namorando? Não, ainda não Nem paquera, nem paquera? Nem paquera, nem paquera Mas estudando está Estudando com certeza, né? É, olha aqui o Márcio Estou namorando Namorando não Casamento já Boda de prata, de ouro, de tudo Com a música Oi? Com a música? Com a música Isso Muito bem, esse aqui é o casamento Não dá problema, não tem separação É, não tem separação Exato É uma coisa que tipo Ele é fã incondicional da Clara Nunes A imortal cantora de tanto sucesso Meu chão Vamos ouvir na voz do Mauro Duarte Em homenagem ao Rio de Janeiro Lama Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu Ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu Ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Laiá tem o céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto O degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto O degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Com a moral toda enterrada na lama Onde o mundo quer subir O mundo quer subir A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Laiá tem o céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto O degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto O degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto O degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Essa letra é uma letra crítica E faz crítica a essas pessoas que só pensam em subir Muitas vezes a custa dos outros E quando chega no último degrau Coitada, já está cheio de lama Já está toda na lama Na lama, é verdade E agora o João canta João, o que dizem no colégio com você? Ah, você cantou na televisão? Você cantou bem? Bem, o meu apelido lá Geralmente é, sei lá Dez mil anos Dez mil anos E eu geralmente entro na brincadeira Olha, eu vi Jesus Cristo crucificado Olha, eu vi o primeiro O primeiro telefone foi eu que atendi Eu entro da brincadeira, né? Ah, você leva na brincadeira Porque você canta a música antiga, né? É, só pelo fato de eu cantar a música antiga Aí eles dizem Ah, tem dez mil anos Dez mil anos Vem, não sei o quê Aí eu Para não sair por baixo Eu entro da brincadeira Mas é Você aceita a coisa de modo De boa, né? Engraçado, de boa Faz muito bem Faz muito bem Assim agem as pessoas inteligentes Bom, o João Ronaldo Que vai cantar agora De Armando Fernandes Tristeza, pé no chão Dei um aperto de saudade no meu tamborim Olhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Vai manter a minha vida na avenida sem empolgação Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade No nosso desacerto fiz meu samba enredo Do velho som da minha surda dividi meus versos Vai! Manter a tradição Vai, meu bloco, tristeza, pé no chão Vai! Manter a tradição Vai, meu bloco, tristeza, pé no chão Nas platinelas do pandeiro coloquei surdina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Mostrei o verde esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai! Manter a tradição Vai, meu bloco, tristeza, pé no chão João, você já se inscreveu no The Voice Kids? Com certeza Já? Já Foi aprovado? Tô esperando Tô esperando Quando é que você deu entrada Para 2021 Dia 21 deste mês? Não, não, para 2021 2021? É porque só tinha vaga para 2021 Quando eu fui ver 2020 não tinha mais ninguém Ainda bem que você só tem 12 anos É porque é tanta gente É muita gente? De vez em quando nem passa Os pobres, coitados Você vai fazer sucesso lá, viu? Ah, eu queria só pedir uma licença Para mandar um alô para algumas pessoas, tá certo? Não sei se vocês se importam Queria mandar um alô Queria mandar Queria mandar um alô Para os meus amigos Danilo e Washington Do Pão de Alho Bar Inclusive o melhor pão de alho que eu já comi na minha vida Queria mandar um alô para a minha amiga Dona Célia Célia do Choro Inclusive, meninos, amanhã Tamo lá, viu? E para a Tia Dulce Dos parentes, Gisele Parente Que são minhas amigas E também a Tia Dulce é muito fã de Clara Nunes Certo? Queria mandar um beijo para elas, tá certo? Obrigada, viu Nelson? Muito bem, um abraço para você Oi? E o meu beijo? Ela está pedindo um beijo Seu beijo, peraí Olha aí, cuidado Beijo na boca não O que você suja é batom Tá bom, João Ai, tem que... Olha aí, menino Estou fazendo sucesso O Paulo tem um beijo também no pandeiro Ixi Pronto Obrigado, então Boa sorte para vocês Obrigada Você tem futuro Não esqueça os estudos Com certeza Os estudos são mais importantes até do que a música Porque depois a música... Os estudos se vão Terminam os custos E você prossegue na música Ok? Grande abraço Obrigada Vamos agora Depois desse show desse garoto Nós vamos fazer um pequeno intervalo O macarrão mais soltinho O cracker mais tostadinho E a torrada mais crocante Estão de roupa nova Produtos Fortaleza O mesmo sabor Em novas embalagens Conheça no mercado mais próximo Ontem, hoje e sempre Apoio cultural Produtos Fortaleza O mesmo sabor Em novas embalagens